A justiça aceitou a denúncia contra a ex-radialista de Joinville, acusado de estupro contra uma criança. Ao vivo, o repórter Maicon Costa tem mais informações. Boa tarde, Maicon. Já tem data para acontecer a primeira audiência? Olá, Albert. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Por enquanto, não há uma data definida para a audiência. Segundo o Ministério Público, a denúncia já foi recebida pela justiça de Joinville e agora o juiz responsável deve escolher uma data para esse julgamento. O inquérito policial já foi concluído há um mês e, segundo o delegado responsável pelas investigações, todas as testemunhas já foram ouvidas. O ex-radialista Paulo dos Santos, de 47 anos, está no presídio regional de Joinville desde o dia 11 de abril. Num vídeo, ele aparece entrando no quarto da vítima, uma menina de 10 anos, beijando ela no rosto e passando a mão nas partes íntimas da garota. Essas imagens foram capturadas por câmeras escondidas pelo próprio pai da menina. O detalhe é que Paulo dos Santos, de 47 anos, era amigo íntimo da família há pelo menos 16 anos.